Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais uma atualização da linha 6 Uni do metrô Vila Brasilândia, Boa Hora. O tatuzão norte da linha 6, laranja, chegou à estação João Paulo I nesta quarta-feira, 30 de agosto de 2023. A parada está localizada na rua Ameliópolis 272, com dois pontos de acesso na Avenida Miguel Conejo e vai contar com um terminal de ônibus interligado para facilitar a locomoção dos passageiros. De acordo com a linha Uni, para chegar à estação João Paulo I, a tunelador avançou por 813 metros e permitiu a instalação de 452 anéis. No momento da gravação do vídeo a obra se encontra em 50,62%. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.